Gabriel, presta atenção lá, lá vai sim. Olha só, olha só! Calma aqui! Olha só, olha só! Tira, Matheus! Tira, Matheus! Tira, Matheus! Ele tá muito alto, certo? Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Volta, Coelho! Volta, Matheus! Tira, tira, fecha! Volta, Tô! Peito! É isso aí, Matheus! Vai, Matheus! Vai, Matheus! Vem, Matheus! Tira, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vem, Matheus! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá